O Estado hoje assume um custo da nacionalização de cerca de 2.500 milhões de horas. Há quem fala em 4 milhões, é mais de 4 milhões, o Estado assume 2.500 milhões de horas. Ora, o anúncio que agora é feito é de que o Estado se propõe privatizar o BPN desde que obtenha uma oferta que pelo menos atinja o valor de 180 milhões. Mas significa então que o Estado se propõe privatizar o BPN por um valor inferior a 10% do que aquele que foi o custo da própria nacionalização.